Ô Platina, hoje é sexta-feira, bem, hoje é dia de enganar o dono do clã, hoje é dia de mentir pro líder do clã, falar que não vai poder entrar no jogo, falar que vai pra fazenda, vai cuidar da avó, tá com os dedos cheios de calo, não vai poder entrar no jogo, Platina, para de mentir, volta pra realidade, vai farmar escravo, Platina, vai dormir, vai acordar sem base, bem. Ó, esse aqui é meu vizinho, tropa, é a base que tá mais perto da minha, da minha aqui, tá a minha ali na ilha, essa aqui é a que tá mais perto, o cara tá off aqui nesse momento, é uma base, se eu não me engano o cara já até saiu do servidor, eu não tenho certeza, mas eu vou descobrir agora. A base já aumentei, já fiz a segunda etapa, né, já vou upar chegando lá na base, agora eu tenho que upar a base, na verdade, com o loot dos outros, né, porque se você ficar farmando, farmando, você cansa, né, então você espera os Platinovskis dormir, pra você poder raidar a base deles, né. E a vida de solo, tropa, a vida de solo é assim, é farm, 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 é igual escravo. Eu tentei vir aqui por cima, na verdade eu ia só olhar o que que tinha pra raidar a porta, né, ver se tinha outra porta de ferro ou alguma coisa, senão ia raidar por baixo. Beleza, acho que ainda vai ter que ir pelas paredes mesmo, tropa, só conferir aqui, porque eu buguei mesmo ali, eu vi as mesas aqui, né, porque eu só vou ver se tem uma fórmula, alguma coisa dentro da mesa. É, ali eu vou raidar também, só pra ver mesmo, mas eu vou ter que raidar nessas portas de ferro aqui, como eu não, eu acabei de entrar no servidor recém, né, então eu não tenho ainda a dinamite, tá, tropa, eu ainda não tenho a dinamite, então eu vou ter que raidar na bomba óleo, é sem bomba óleo, então vamos lá, é farm, farm, farm. É, eu tô dando liberação, vocês podem ver que nem arma eu tenho aqui, tô dando liberação, fabricando, colocando as bombas pra fabricar na mochila, e dando liberação, não tem a cama aqui do lado de fora, então eu venho colocando de 10 em 10 ou de 20 em 20 e vou colocando aqui na parede até ela explodir. E vamos começar então, aqui eu acho que tem 5 ou 10 fabricando ainda na mochila, vou colocá-las aqui e vamos raidar. A minha esperança é que esteja muito ferro, tropa, ferro e pedra, né, ferro e pedra eu preciso muito, preciso urgente de pedra e ferro na minha base. Já fiz a segunda etapa da base, mas eu tenho que fazer, eu tenho que upar ela pra ferro pra poder fazer a terceira etapa, né. Vocês podem ver que a bomba tá fabricando na mochila aqui ainda. Eu coloco pra fabricar de 20 em 20, independente da pólvora, dependendo da pólvora que tiver na base, né, eu coloco o que der pra fazer, dou liberação e nasce aqui na cama e eu vou colocando ela. Sempre olhando aqui na, vocês podem ver, já restaurou até a fundação, eu coloquei mais de 40 já, ó. Mas falta pouco, já tá amarelo, daqui a pouco já fica vermelha. É, sempre olhando, dando, olhando, né, o denunciar aqui pra poder ver se não tem ninguém, né. Tem muita gente sendo raidado já, tropa, no servidor. Tem muita gente mesmo, um raidando o outro aí. Tem uma, acho que seis clãs nesse servidor aqui. Só que um deles é o que eu acho que vai ganhar um servidor, que pode até conseguir me raidar, que os cara é insano, tropa. Os cara realmente é bom de PVP mesmo. É, os cara pra PVP, os cara é insano, os cara é bom mesmo. Então, é, e eles são em set, e eu tô solo, né. Então é meio complicado, é bem provável que o servidor, eu vou acabar perdendo o servidor. Mas a base, tropa, eu acho que, dependendo, eu não sei como é que eles é pra raid, né. Pra PVP eles é bom, mas não sei como é que eles são pra raidar, né. Porque até agora ninguém me raidou ainda. Mas, então eu tenho que ver eles pra raidando primeiro, pra ver como que eles são bons, se eles são bons ou ruins de raid, né. Porque tem gente que é top em PVP, mas não sabe colocar uma bomba, né. Que nem o Platinovski aqui, por exemplo, igual o Alpha. O Alpha é desse jeito. Se eu não me engano, eles é russa, esses caras. Eles são muito bons da trocação, cara. Você não troca os caras, o cara é bom demais. Ó, abriu, beleza. Então agora vamos só trampar aqui de volta. Pegar o gabinete, acho que já tá ali. Aqui, o gabinete tá aqui, então vamos só, ó. Deslocar o gabinete, colocar o nosso aqui e vamos trancar, né. Pra poder não ter perigo da gente tomar um counter raid ainda, tropa. Eu já tô conseguindo, pra vocês terem uma ideia, tropa, eu tô pegando até drop já. Hoje eu dei um, tinha um drop que caiu, ficou mais de duas horas o drop lá, mais de meia hora, né. O drop lá caído e ninguém abria. Ninguém pegava. Aí eu falei, vou lá naquele drop, vou ver o que tá acontecendo. Eu pensei assim, que eu acho que os caras já tinham raidado todo mundo e tava esperando alguém ir buscar o drop pra poder eles ver quem que mais tem no servidor, né. E aí eu esperei, dá umas meia hora mais ou menos, 30 minutos e nada de ninguém pegar o drop, tropa. O que que eu fiz? Coloquei, dei liberação, nasci perto do, caiu lá no aeroporto, dei liberação, nasci lá perto, fui e peguei o drop, sem arma, sem nada. Até drop tá dando certo pra pegar já. Mas no drop veio só uma, dois corpos de rifle, peça, veio três dinamite, veio QBZ, coronha, M24. Não veio nada que é bazuca, né, não veio C4, nada. Já tem C4 também, tá, no próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês todo o luxo que eu já tenho, né, tropa. No próximo vídeo agora, a próxima etapa, eu vou fazer a terceira etapa da base, né, a terceira parte. E vou upar essa daqui, a segunda parte, vou fazer a terceira. E daí, enquanto eu vou ter que farmar muito ferro, tropa, muito ferro mesmo. Tá muito difícil de achar a forja grande, muito difícil mesmo. Então eu vou ter que upar a base inteira na forja pequena até que eu ache a forja grande, tá. Mas então, enquanto eu vou farmar o ferro, eu vou deixar as forjas pequenas queimando os ferros. Enquanto isso, eu vou farmar cartão, né. Eu vou procurar a forja grande e C4, essas coisas, tá. Mas adiantando, no próximo vídeo já tem C4, já tem capacete de Stel, perneira de Stel. Só não tem ainda o peitoral de Stel e a bota de Stel, tá. Mas a perneira e o capacete já tem. Já tem C4 também, já tem o rastrador na base, já tem, deixa eu ver, 4, 8. Já tem, acho que, 12 rastrador, 7, meia, 2 e 1, 5, 5, meia. Rastrador de 12, deve ter uns 20 já. Que é aqueles que eu coloco de 12, né, que fica em volta do muro. Tem, acho que, uns 20 ou 22 já e todos eles estão com 200 munição, tá. Mas o muro ainda está de madeira, tá, tropa. Nos próximos vídeos vocês vão ver. Então, se você não for inscrito no canal, Platina, já se inscreve e deixa o like, filho de Cristo. E essa é a vida de sol, tropa. Ó, tem bastante coisa, até um... Deu um lutezinho até bom, né. Roupa de cor eu não vou nem pegar, porque não compensa mais, né. Tinha só um cara aqui dentro dessa base, tinha dois, né, no começo. Mas depois ficou só um, e por isso que eu estou pensando aqui. Eu acho que eles saíram do servidor, tropa. Então esse aqui é o lute, ó. Uma basezinha pequena, gastei, é... Tomei até um prejuízo, na verdade, né. Porque foi sem bomba a hora, então foi um prejuízo lascado. Mas já tem pedra, então já... A pedra já dá para amenizar um pouco o prejuízo que eu tomei aqui, né. E agora, já que a gente não conseguiu muito ferro, então a gente vai fazer o quê? É farm, farm, farm. É vida de escravo. É a vida de escola, é isso. É escola, é escravo. Se você quiser ganhar servidor, é desse jeito, hein. Tem que ser escravo. Tem que farmar e farmar e farmar sem parar, bem. Beleza, vamos para a base. Então vamos fazer a próxima etapa da base. Só ver se não tem mais nada aqui que eu esqueci. Vamos upar a base, então. E vamos blindar lá em cima, né. E fazer a terceira etapa, já. Ah, aqui não tem mais nada, não. Estou começando a farmar de 12, já, tropa. Eu tenho o guarda, começando a guardar as 12, já para poder farmar, né. Agora eu não estou muito farmando de 12 ainda, porque está em sub-level. Eu preciso muito da dinamite também para radar as bases maiores. Aqui, aqui eu já consegui os ferros, bastante ferro, tá. Então já dá para upar aquela parte que eu fiz ontem, né. Que é a segunda etapa da base, segunda parte. Olha, o navio, o navio, eu nem sonho em ir no navio. Você chega lá no navio, quando você pensa em voar para chegar no navio, os caras te matam. Os caras, os caras, você não está nem vendo os caras, os caras vêm e te matam, velho. A internet está meio ruim, está bugando para caramba. Olha, aqui tem umas madeiras também. Vou pegar as pedras já também e já upar a outra parte, eu acho. Olha, eu esqueci, eu tenho que blindar essas portas aqui, olha. Eu já vou começar a blindar daqui a pouco, já. Vou voltar aqui, eu já vou blindar ela. Eu tinha esquecido já de blindar essa porta. Ah não, não tinha esquecido não, é porque estava de pedra ainda. Eu upei agora, né. Acabei de upar a segunda parte da base. Então agora eu já vou upar as portas, deixar tudo blindado. Aqui, tropa, olha só para vocês verem. As quatro paredes que eu falei para vocês, está vendo? Aqui tem uma, duas, uma, duas, todas essas quatro paredes estão blindadas, tá. Então se o cara vir pela lateral, ele tem aquelas quatro paredes, seis paredes de ferro. E mais quatro paredes blindadas, tá, para chegar pelo loot. E se ele vir por cima, são quatro tetos blindados, tá. Então vai ficar elas por elas, a quantidade de bomba não vai mudar nada. Vai ser a mesma coisa se ele ir por baixo ou se ele ir por cima, tá. E sempre upando a base pelo gabinete, tropa. Não fica upando a base parede por parede, igual eu falo para vocês. Você sempre vai, uma hora ou outra, você vai esquecer uma parede ou outra. E os caras vai começar, vai acabar tendo lucro, né, no raid da sua base. Aqui agora eu vou fazer já o segundo teto, né. Esses tetos, onde está de ferro aqui, eu vou upar também, tá, para blindagem. Não vou deixar de ferro. Esqueci, aqui vai ser meia parede, né, que é o teto. Ah, outra coisa também aí, galera. Não falar para vocês, sempre colocar a minha parede, tá. Não deixa o oco por baixo, porque o cara vem e raida um teto, ele vai, se ele vir pela lateral, ele chega no meio do teto aqui, ó. Ele vai lá dentro, lá no meio, onde vai pegar as quatro paredes junto, tá, para colocar as bombas. Então, você sempre coloca essas meias paredes no meio aqui, para poder atrapalhar o cara. Então, se ele vir pela lateral e querer raidar pelo teto, ele vai ter que raidar todas essas meias paredes para poder chegar lá no meio do teto, tá. E se você deixar tudo oco aqui embaixo, deixar só o teto em cima, aí o cara entra por baixo, fica aquele buracão embaixo, o cara entra por baixo lá e coloca a bomba lá no meio, onde está os nudes, tá. Já você está facil... no caso, você vai facilitar para o cara. Mesmo agora que a gente vai só upar esses telhados aqui para blindagem, né, e já vamos começar a fazer o outro. Eu só vou colocar aquelas paredes ali, tropa, esses outros telhados, quando eu blindar aquele ali, tá. Blindar aquele ferro, daí eu tampo os outros lá. Eu não vou tampar ele agora, porque senão eu vou acabar upando ele e vou esquecer, né, de upar aqueles ferros para blindagem, que é o teto. Eu sempre deixo seis teto, seis paredes de teto do lado dos lutes para blindado. Aí se tiver, tipo, sete ou oito, eu já não blindo, mas deixo só de ferro. Mas é sempre onde está no loot ali, eu deixo as quatro onde está o loot e mais duas em volta, que é onde está o loot e deixo tudo blindado também. Beleza, já vamos upando aqui. E é isso, Pratina. Próximo vídeo, a continuação desse aqui, hein. Tamo junto a nós. Valeu, tchau, obrigado, fui!